Chegou! O Vexego, meu nome é Paulo Júnior, esse é o original. Sejam todos bem-vindos, essa live que é minha, que é sua, que é nossa, é a minha história, é a história dos meus fãs, é a história do meu povo, é a história do meu povo. Chegou! Cuida aqui, o Vexego! Sejam todos bem-vindos! Sem amor não sei, mas sei que é paixão, e ela já é dona do meu coração. Sem amor não sei, mas sei que é paixão, e ela já é dona do meu coração. Chegou, Brasil! Chama aqui o paixão! Chegou! 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 Sejam todos bem-vindos! Tamo junto, tamo junto! O combinado era só brincar, porque ficar agora tá na moda, mas eu fui me apaixonar, e o homem apaixonado é foda, é assim, batendo no peito, e a saudade batendo na porta, você fez a cabeça do meu coração. Você fez a cabeça do meu coração, e eu não sei, mas sei que é paixão, e ela já é dona do meu coração. Sem amor não sei, mas sei que é paixão, e ela já é dona do meu coração. Sem amor não sei, mas sei que é paixão, e ela já é dona do meu coração. Sem amor não sei, mas sei que é paixão, e ela já é dona do meu coração. Sem amor não sei, mas sei que é paixão, mas sei que é paixão, e ela já é dona do meu coração. Você é uma das culturas que eu já não fiz, não é que eu jamais me acentuei. Sem amor não sei, mas sei que é paixão, agora é data e não tem mais falta, pois são elas que eu me apaixonei, e eu me apaixonei. Sem amor não sei, mas sei que é paixão, e ela já é dona do meu coração. Sem amor não sei, mas sei que é paixão, e ela já é dona do meu coração. E eu ia dar pra você. Obrigado por mais uma música de uma repercussão, irmão, você é de paz. Chega o Brasil! Olha aqui o Brasil, chega o Brasil! Se for um erro, mas vem ficar! Agora!